Eu não sou seu, eu não sou de ninguém, você não é minha, eu não tenho ninguém, nós somos livres, você não manda em mim, eu não mando em você, eu só faço o que eu quero, você só faz o que quer, nós somos livres, você não manda em mim, 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 você Você não manda em mim, eu não mando em você Eu só faço o que eu quero, você só faz o que quer Nós somos líderes, independente do futebol Eu só faço o que eu quero, você só faz o que quer Nós somos líderes, independente do futebol Eu só faço o que eu quero, nós somos líderes, independente do futebol Nós somos líderes, independente do futebol A CIDADE NO BRASIL